Entrevista coletiva com o meia Renato Cajá, antes da partida entre Cruzeiro e Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro. Cajá, seja bem-vindo. Primeira pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Cajá, o Cruzeiro é uma equipe que atravessa crise interna e está sem técnico. Quando sai perdendo, encontra dificuldades em conseguir pontuar. Como tirar proveito dessa situação e qual postura adotar em uma partida desse tamanho? Boa tarde. Acredito que a gente precisa ser bem inteligente na partida. O Cruzeiro vem tendo dificuldades em alguns jogos, problemas externos, internos. Mas a gente tem que se preocupar com a nossa vida aqui dentro do clube. Trabalhar essa semana o mais rápido, o melhor possível, o mais forte possível. Está bem concentrado, está bem focado na partida. Se preocupar no nosso estilo de jogo, se preocupar na estratégia certa, ideal. Com certeza o Pintado vai saber identificar o momento e as situações certas para a gente explorar. E acredito que será um jogo bem difícil, um jogo complicado. Então, precisamos tirar proveito em todos os sentidos na partida para que a gente saia de lá vencedor. Pergunta do William Mota, Esporte Serra. Com você e Wagner lado a lado, a produção do Juventude cresceu demais. Nos dois últimos jogos, o domínio de posse de bola foi total sobre os adversários. O que falta para refletir essa qualidade de jogo em resultados de vitória? Infelizmente, esse último jogo não foi o ideal que a gente necessitava, que era a vitória dentro de casa. A gente tem jogado bem, tem controlado a partida. Mas precisamos vencer, precisamos... Às vezes não é só o jogo bonito também, a Série B a gente precisa pontuar. Infelizmente, esse último jogo não foi o ideal, mas a gente precisa se concentrar mais. Para que saia mais chances de gols, não só eu e o Wagner, mas também toda a equipe possa aproveitar cada lance. A gente tem tido a oportunidade de fazer os gols e não tem feito. Mas vamos treinar mais forte, treinar mais focado para que os gols possam sair e a gente possa fazer um jogo mais tranquilo. Pergunta do Marcelo Rocha, Pioneiro e Gaúcha Serra. Foram seis pontos disputados em casa e só um conquistado. Passa a ser obrigação buscar ponto em Minas por conta desses perdidos em casa? A gente vai ter que conseguir esses pontos fora agora, com certeza. A gente vai ter que, se não for quanto cruzeiro, a gente tem que sair de novo e buscar esses pontos lá fora. A gente tem condições totais de fazer uma grande partida lá em Minas e vir vencedor. Precisamos ter a consciência de como é o campeonato, ter a consciência de voltar de novo a marcar mais forte, a ter esse contra-ataque mais letal. Essa finalização mais letal, com certeza nós podemos sair de lá vencedor, mas a gente está focando partida após partida para que a gente possa subir na tabela e estar mais tranquilo. Bruno Muck, da Rádio Caxias. O Juventude não terá o Breno diante do Cruzeiro. O que isso pode modificar em termos de características para o setor ofensivo? O Breno é um jogador que tem ajudado muita gente, tem sido uma válvula de escape ali, tem conseguido fazer os lances, tem definido bem. Foi um jogador, tem sido um jogador muito especial para nós aí. A gente precisa achar esse jogador também para substituir. Com certeza o grupo é qualificado para isso e vai dar resposta. Eu creio que o Pintado vai colocar a melhor equipe dentro de campo e a gente vai também fazer uma grande partida e sair vencedor. William Mota, Esporte Serra, você é experiente em Série B. O que é preciso fazer em termos de pontos e de clube nesse momento da competição até o final para conquistar o acesso? E se o Juventude tem elenco suficiente para subir para a Série A? Temos elenco sim, temos um time experiente, temos um time que está querendo romper com isso, vencer, ter esse acesso. Então isso é meio caminho andado, é um grupo unido, é um grupo forte. Então isso aí é um dos atributos para o time conseguir esse acesso. Então se a gente permanecer, e uma das outras situações é um foco, se a gente manter esse foco, a gente não se empolgar dentro da competição, a gente sempre buscar vencer todas as partidas, com certeza a gente vai estar mais perto do acesso. Pergunta do Marcelo Rocha, pioneiro de Gaúcha Serra. Muito se cobrou que você e o Wagner jogassem juntos. Como tem sido essa adaptação? Tem sido bom, tem sido bom. O Wagner é um cara de muita qualidade, um cara que está querendo, um cara que veio também para agregar, para buscar. Então está mostrando isso. E a gente junto ali, quem o professor optar para jogar no meio de campo, ou mais aberto, pelas pontas a gente vai ajudar, vai se dedicar o máximo pela equipe. A gente está aqui para fazer a função que o pintado desejar e a gente buscar as vitórias. Pergunta do Pedro Petrucci, da Bit.com TV. O elenco se sente no dever de dar uma resposta para a torcida depois da derrota para o Brasil? Também, também. A gente se cobra muito aqui dentro. A gente sabe que não está tendo torcida para cobrar a gente, mas aqui dentro tem uma cobrança muito grande. A gente se dedica para isso, se dedica para vencer. Infelizmente, esse último jogo foi um jogo que a bola não quis entrar. A gente teve várias chances, mais de 750 passes certos. Não sei quantas finalizações aí. Então a gente não conseguiu fazer esse gol. A gente está mais concentrado, está mais calmo para na hora da finalização a gente poder concluir. A gente vai se cobrar até o final para que a gente se alegre a torcida e a gente cumpra o objetivo. Rodrigo Cordeiro, RBS TV. Cajá, você defendeu o Juventude na última partida contra o Cruzeiro em 2007. Qual a diferença do Cajá daquela época em relação ao de agora? A diferença é a mais nova. Se não me engano, eu tinha 22 anos, 23 anos. Um menino novo que estava chegando na primeira Série A da vida. Agora a gente é mais experiente. Então tem muita diferença assim. Mas agora a mesma vontade, a mesma dedicação para que a gente possa fazer uma grande partida. E sair vencedor naquele jogo, não fiz gol. Se não me engano foi o Tadeu que fez o gol. E foi uma grande partida também. Bati uma falta, a falta foi na trave. Era até o Fábio, se não me engano, era o Fábio também que era goleiro. Mas é voltar, voltar a jogar, voltar a se dedicar o máximo possível para que a gente possa ajudar a equipe. Não só contra o Cruzeiro, mas também contra qualquer equipe que se vinha contra a nossa. Pergunta do Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. Por ter vivido experiências variadas no Juventude, acesso, rebaixamento, você se considera uma referência para os companheiros? E o que você pode dizer do Juventude para eles? Não, referência a gente sempre é. A gente tenta buscar conversar com os mais jovens, conversar com o pessoal, se unir, se dedicar, trazer equipe para a União, para que não tenha vaidade, para que não tenha soberba aqui dentro, para que a gente possa estar sempre junto. Um grupo unido não tem como abalar, se abalar com as situações. Então, a gente busca sempre estar conversando com cada um, traçando o melhor caminho para que a equipe possa romper e vencer. E não só eu, mas toda a equipe tem uma liderança aqui dentro. A gente busca fazer o melhor pelo Juventude. Fiz parte de um descenso, quero fazer parte agora de um acesso, espero que a gente possa conseguir esse ano. Mais uma pergunta do Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. Você considera que a situação atual do Cruzeiro o torne um adversário mais difícil pela pressão que tem por bons resultados? Com certeza, a equipe vai querer vencer, está dentro de casa, vai buscar a vitória para sair dessa situação. E a gente precisa saber explorar cada situação ali dentro do jogo. Creio que a equipe vai estar preparada para isso, vamos se dedicar para isso, para que dentro de campo a gente faça uma grande partida e saia vencedor.